Então, se o MBR perder, não é zica. O nome disso é lógica, não é isso, Liminha? Não é isso? É lógico, desculpa. Se o torcedor, se o MBR fosse favorito nas apostas, que é um negócio sério, eu ia falar, pô, beleza. Que zica, o time que tinha que ganhar não ganhou. O Liminha, ele tava num rolê ontem, que eu tava assistindo. Liminha, se a chance do seu lobby for de 39% de ganhar, você ganha esse lobby? Ganho? Ganha seu rabo, Liminha. Você não tá ganhando nem quando você tá com a maior chance de ganhar. Ontem você jogou uma partida que você tava falando assim, nossa, olha a nossa chance de ganhar 39% ou 38%, eu nunca vi, ele falou isso. Falou ou não falou? Falei, falei. Então, que é aquele quase ganhamos, né? O quase ganhamos que sempre perde. Essa linda skin de Zé Show, 1.600 na sua conta por apenas 3 reais e 20 centavos. Participe da ação do Feirão de Skins pela Loteria Federal. Clique e saiba mais.